Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas gírias aqui do Sul. Pra quem conhece, acompanha o canal aqui, sabe que eu sou gaúcha, eu sou de Três Coroas RS, então eu vou falar algumas gírias típicas aqui. Então a primeira palavra típica do Rio Grande do Sul é que o gaúcho ele não reclama, ele rateia. Segunda palavra que aqui do Sul a gente não usa muito é a palavra bobo. A gente usa mais tongo, quando alguém vai chamar de burro, alguma coisa assim, a gente usa muito a palavra tombo ao invés de burro ou bobo. Outra coisa que a gente fala diferente é quando os carros te ultrapassam no trânsito. A gente não usa a palavra ultrapassar, a gente usa a palavra apodar. Então quando tu tá lá dirigindo, o carro vem e te apoda. Aqui no Sul também, o gaúcho ele não escorrega, ele resbala. Outra coisa é que aqui a gente não usa a palavra furar a fila. A gente costuma dizer que a pessoa atora a fila. Quando a pessoa vem e nos ultrapassa na fila ou fura a nossa frente, ela vem e atora a nossa frente. Aqui quando alguém está resfriado ou está gripado, a gente não costuma dizer que a pessoa está resfriada, gripada, doente. A gente costuma sempre dizer que a pessoa está pesteada. Nós também não usamos quase a palavra tropeçar. A gente não tropeça, a gente trupica. As mães aqui que seguem o canal vão se identificar. A gente não usa quase a palavra aqui bater. A gente geralmente fala erguer no cacete. Nós também não usamos quase a palavra calcanhar. Aqui pra nós é garrão. No sul, o gaúcho não se joga. Ele se apincha. Aqui no sul também, quando a gente está com frio, quer pegar aquela blusa de inverno, a gente não usa blusa de inverno ou casaco de inverno. A gente tem costume de dizer que a gente usa uma japona. Que é uma blusa de inverno, né? Então é a nossa japona. Nós também não usamos quase a palavra cueca. A gente fala mais zorba. Então, esse foi o vídeo de hoje. Bem curtinho aqui, só pra dizer algumas gírias típicas do sul. Porque o pessoal tem bastante curiosidade. E me conta aqui nos comentários se tu não sabia de alguma gíria típica aqui do sul. Se tu achou uma mais engraçada. Ou se tu costuma usar alguma gíria típica mesmo não sendo do sul. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E se tu não é inscrito, tu não vai poder ver os outros vídeos, sabia? Então tu pega e tu te inscreve aqui no canal. Que é bem facinho. É só apertar no botãozinho vermelho e não precisa apagar nada. É em menos de um segundo que tu faz isso. Então, tu também tem que ir lá no meu Instagram. E me seguir lá que é arroba.debra.viva. O link tá aqui embaixo na descrição. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!